E aí, família, mano? Beleza, velho? Agora que eu tô trazendo mais vídeo pra vocês, galerinha. Família, apresentando esse novo game que tá em beta teste pra vocês, tá bom? Galerinha, esse é um game bem interessante, pra falar a verdade, mano. O layout é bem daorinha, né? Base Z-Ring. Eu não lembro se eu já gravei alguma base Z-Ring na minha vida aqui no meu canal, né, cara? Não lembro real. Mas, galerinha, prestem atenção, mano. Esse game aqui vai ser um game grande, cara. Por quê? Cara, é um jogo bem diferenciado. Ele contém com a base Shiny. Esses pokémons Delta que vocês estão vendo ao meu redor É tipo uns pokémons Gigantamax lá, cara. Aquele Gigamax, tá ligado? É que tem lá em Alola, mano. Daquela forma de... Alola não, né? Na próxima. Qual é? A de... Caraca, eu me esqueci, velho. Depois de Alola, eu me esqueci. Enfim. Depois da saga lá de Alolazinha, tem aquela saga lá, né, mano? Que os bichos ficam gigantes. Enfim, vai ser desse jeito aí, né, mano? Eles ficam... Isso daí por uma forma de 10, 30 segundos, mais ou menos, né, cara? Como se fosse a forma mega lá do OTP, tá ligado? Mas, enfim, mano. Nome do game é PokerJotô. Né, mano? Pô, o nome básico, né, de um game muito daorinha. Juntou aí. Só tem a primeira geração ainda no joguinho. Lembrando que é um beta teste pra vocês. Não tem mobile ainda, mas, pô, dê um apoiozinho nesse canal. Porque... Nesse canal e nesse jogo. Lembrando, está tudo aí na descrição pra você quiser baixar e jogar o beta teste. Porque o mobile virá, mano. Assistem esse vídeo pra vocês entenderem mais ou menos como funciona. Até mesmo o tutorial pra você não ficar perdido, beleza? Enfim, nesse vídeo eu vou estar mostrando algumas coisinhas. Você está mostrando até um sistema ranqueado que vai ter, cara, nesse joguinho. Tá bom? E mostrar várias outras coisinhas pra vocês, beleza? Então já peço seu humildemente like aí, cara. Por favor, meta de 30 likes aí nesse vídeo, galerinha. Né, mano? Eu sempre peço essa meta bem baixinha mesmo. Compartilha e chama todo mundo para jogar o game, tá bom? Então, família, bora lá, né, cara? Bora conhecer o gamezinho. Bora fazer um tutorial básico aqui. O ADM já me deu nível, obviamente, né? Eu estou bem rápido aqui, como vocês estão vendo. Vamos dar uma olhada aqui, mano. Habilidades, talvez eu deixo as habilidades aqui ao lado. Ou seja, também tem um sistemazinho aqui de... De coisa, né, mano? Tá em outono, tá ligado? Como vocês estão vendo, outono... Não quero ver isso, mas não. Olha o outono, mano. Pokémon tipo Ground Fight Dragon. Eu acho que isso aqui aumenta o dano deles, tá ligado? Alguma coisa assim. Depois podemos... Tem uma guia de ajuda aqui. Eu acho que tem algumas coisas básicas que você deveria saber sobre o game, né? Coisa básica mesmo. Beleza? Tem sistema de level, tá bom, no Pokémon. Se eu não me engano. Então, fiquem ligadinhos, cara. Bora fazer o tutorial inicial realmente para pegar o sistema de ranked aqui, galera. Depois, né, vamos ver tudo isso aqui. Olha o meu vídeo e o coisou, mano. O meu jogo e o coisou. Ligado aí, ó. Ó, ó. Onde é o ranking, pai? Ainda tem Game Pass, mas acho que Game Pass não entrou ainda, não, mano. Muita coisinha aqui para mostrar, beleza? Então, vamos manter a calma aí. Tem a loja aqui também do jogo. Ó, ó. Lembrando que donates feitos no beta, galera. Vocês não vão perder nada, beleza, mano? É... Vocês vão... Como eu posso falar? É... Vão retornar esses donates lá quando o jogo lançar oficialmente, beleza? E é isso. Família, basicamente você vai descer aqui embaixo. Vai falar com a equipe Rocket, tá bom? Fala Hi. Aí eles vão falar que prova você pegar uma Pokébola para eles, beleza? Para assaltar o Pikachu. Aí você vai subir aqui e essa Pokébola estará aqui, cara. Ó, aqui, ó. Você vai clicar aqui, Bumba, e vai estar pegando essa Pokébola. Se eu não me engano aqui, ó. Infinite Pokébola veio aqui para o meu look. Vocês estão vendo, ó. Deu para onde fica os Revive, né, mano? Aí tem algumas coisinhas daorinhas aqui. Tem o Pokédex. Depois nós vamos ver tudo isso daqui, mano. A Bad Case, tem o All Hope. Muito bonitinho, cara, tudo isso daqui. Aí você vem aqui na Jessie e no James. E no Meow, fala Hi. E manda um Yes, mano. Tá bom? Agora podemos ir. Pronto, todas as missões são feitas. Agora podemos ir, beleza. E aí, eles nos dão o Pikachu, que é o nosso Pokémon inicial. Logo após isso, se eu não me engano, você tem que falar com o Capitão para meter o pé, né, mano? Vamos ver se é com o Professor Rowan. Talvez. Hi, Rowan. Estamos a caminho de canto. Eu escolhi um parceiro para iniciar a jornada. Inicial. Inicial. Então, fora o Pikachu, você poderá escolher outro, né, cara? Também. Então, você vai ter um Pikachu e outro inicial. No meu caso aqui, eu queria muito de Boa Saura. Apesar de não saber como vai depois. Mano, muito bonitinho essa base aqui, viu, cara? Parabéns demais. Tá aí, ó. Escolhemos, então. Agora você escolheu, tiramos de escolher uma roupa para ele, cara. Eu quero esse chapéuzinho aqui, pai. Pronto. Tá aí, ó. Chapéuzinho da hora. Então, galinha. Né, mano? Eu vou só dar uma... Vou só dar uma andada. Vem já. Vem já. Vem já. Vamos dar uma andada. Vamos conhecer o game Coisa Básica, mano. Que eu, com ele, eu vou apresentar o sistema de ranqueada. Então, vamos lá. Família, lembrando. O game só tem a primeira base, tá bom, cara? Ó, a primeira geração, beleza? É, creio eu que ele nem adicionou uma Poké Basinha ainda, né? Tá adicionando as coisas. Olha como eu faço para adicionar o Adam nele aqui, mano. Já ficou de Adam? Tô chapéuzinho. Ah, vem aqui em Adams, né? Ó, toma. Salva Adam, mano. Ó aí, ó. Chapéuzinho da horinha. Né? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma pescada, cara. Eu acho que não tem realmente Poké Basinha ainda, não. A Poké Basinha vai ser adicionada, creio eu, velho. Ó, o nosso Pikachu também tá aqui, ó. Nosso Pikachuzinho. Podemos tirar esse dinheiro daqui. Aqui podemos botar esses Revive. Isso que é o Revive, é, mano? É uma porção que resta 20% da vida do Pokémon. Isso que é o Revive. Ali tem local pra bike. Beleza. Tem uma Pokédex, mano. Pikachu surfista. Pikachu está indo surfar? Como assim, mano? Ah, Adam de Pikachu, cara. Cadê? Ó lá, mano. Como se fosse um Pikachu surf, né? Olha que da hora, mano. Muito, muito, Zomaza. Tem dois alunzinhos aí inicialmente, então. Show. Show, mano. Show, show. Agora o que é que nós queremos ver? Pokédex, cara. Vamos ver a Pokédexinha. Vamos ver a Pokédex. Pokédex básica, né, mano? Raichu, nível 85, Thunder. É realmente Pokémon tem nível. Vamos dar uma pescada agora? Coisa rápida. Mapa bonito, mano, né? Não tô muito poluído. É muito bonitinho mesmo. Ah, tem que ter isca, beleza. Tem que comprar isca pra pescar, mano. Nesse bicho aqui, nós mata. Homem, mata. Eita! Ah, o jogo é aquele baseado em revive. Beleza, mano. Então, nós tiramos os atalhos aqui já. Dá um F12. Seleciona objeto. Bota revive. Confirma, mano. Ok? Nós vamos ter que usar as habilidades aqui. Voltar e tome, tome. Tá ligado? Ó. Ufa. Entendi, entendi. Beleza, mano. Eu queria muito pescar pra saber como é a pesca. Não é mais preço de comprar isso. Nossa, o Cidade de Safra é gigante, mano. Agora o que eu tô vendo aqui. Caraca, o tamanho da Cidade de Safra, mano. Mano. Meu amigo e minha amiga. Caraca, cadê o pescador? Alô. Alô, pesconheta. Pesconheta. Cadê o nosso querido pescador Seeds Eve, mano? Eves da Cidade, ó. Então aqui só pra... Ficar lá, né, mano? Eu não vou achar o brother da pesca, não, mano. Será que ele tá ali naquele lago ali, ó? Lago aqui, mano. Lago, né? Será que ele tá por ali, ali, ó? Tá ligado? Ali. Ali. Será que ele tá ali? Ou não vai? Cara, queríamos muito achar ele. Ó, ali, PNPC pra duelar. Massa. Né? Cara, eu acho que nós já podemos, né, mano? Mostrar esse sistema ranqueado. Com o tempo aí, talvez nós vamos trazendo mais vídeo do jogo. E... Né? Lembrando que é um game diferenciado, mano. Não tem nenhum game agora desse jeito. Olha o Dambalmo ali, mano. Como é que vai ficar o... Não tem nenhum game agora. Eu sabia que era ele, mano. O Siegfried, mano. O Siegfried. Errai. Trade. Depois eu acho que ele também vai colocar o... Ou clicar no NPC e falar, talvez. Ou já tem, eu não sei. Vamos pegar aqui o mais barato, né, cara? Vamos pegar aqui pelo menos... Algumas minhoquinhas aqui, cara. Eu quero 10, mano. 10 minhoca. Trocar. Pronto. Agora vamos lá aqui e clicar na... Nossa, já tinha, mano. Você equipou a isca minhoca. Pronto. Agora sim. Eu acho que agora dá pra pescar, né? Fê. Ó. Ah, antibote, mano. Ah, eu lembro dessa pesca em algum jogo. Não lembro qual, mano. Aqui. 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 Caraca, meu filho. Vai. Fala. Fala. Fala antibote. É isso mesmo que eu estou vendo? Tracho, cima. Aí. Tá vendo aí, mano? Fala do joguinho. Fala do joguinho. Vamos ver como é que é o catch. Vamos ver como é que é o catch. Vamos, mano. Queria ver o que é médio, né, mano? Acho que é médio, viu? Ixi. Ixi. Aí. Capturou. Ei. Olha que bonito, mano. Que eu capturo. Parabéns. Você capturou o Pokémon. Pô, Luega. Parece bonitinho aqui, mano. Você clica em mais pra saber mais sobre o coisa, mano. Beleza? Mais sobre o Pokémon. Pô, queria saber como muda essa estação daqui, velho. Vou ter tirado aqui do canto. Enfim, galerinha. Pô, da horinha, mano. Viu? Massa. Faltar Poké Barzinho, né, mano? Falta esse negócio de falar com o brother. Você clicar e falar com ele. Tá ligado? Pra não ter que ficar falando hi. Talvez seja uma coisa básica, eu acho, de adicionar. Então, vamos agora pro sistema de ranqueada, cara. Mostrar pra vocês. Calma aí. Galera, é o seguinte, mano. O sistema de ranqueada do game é bastante interessante pra quem joga MOBA, tá ligado? Se você jogou algum MOBA ou MOBA Mobile, mano. Qualquer outro, cara. Alien of Valor, Adrift, League of Legends, Zone of Kings, né? Você jogou um desses, até mesmo Mobile Legends, beleza? Você sabe que tem um sistema ranqueado de PDL, né, cara? Eu não sei se nele são igual ao PDL. Eu acho que são estrelas, no caso, né? Pontinhos e você vai subindo. Aqui é PDLzinho, mano. Aqui tem desde o elo ferro até o grão-mestre, tá bom? Você vai simplesmente batalhando contra os brother. Clica aqui em startar, você vai entrar numa fila. E vai entrar uns caras do mesmo elo que o seu. Nunca vai ser três elos a mais que você. E nunca três elos abaixo de você. Vai ser, vamos supor, ferro contra bronze, tá ligado? É o máximo, né, o ferro contra prata, tá ligado? Vai estourando, talvez. Ouro nunca vai pegar, talvez, ferro, mano. Ouro nunca vai pegar um diamante, beleza? Então é mais ou menos assim que vai funcionar as batalhas, né? E é até o challenge, no caso. Não é até o grão-mestre, mano. Quando você vai passando nesse PDL, né, cara? Cada batalha você vai ganhando, ganhando, ganhando. Você chega lá no grão-mestre, tá? Pra grão-mestre, pra challenge. Você vai ter até chamadas de torneio, mano. Esses torneiozinhos aqui, galerinha, vão estar valendo aí em torno de 200 a 500 mil reais, mano. Não, não é mil reais, cara. É real, né? Aí você vai escolher, cara. Se você vai querer esse dinheirinho aí no game, ou você vai querer esse dinheirinho aí no Pix, né, mano? Obviamente, realmente vai ser um sistema aí de ranqueado que vai valer dinheirinho, mano. Aí você escolhe isso. Vai ter também torneios que vão valer periféricos, tá bom? Entre outras coisas, né? Pode ter torneio valendo coisas no game, pode ter torneio valendo, sei lá, passagem para Nova York. Mentira, isso não é como, talvez, né? Mas é basicamente isso, né, mano? Olha ele, mandou talvez aqui. Talvez, mano. Talvez pode ter, cara. Uma passagem para Nova York, tá ligado? Mas enfim, mano. Realmente, como eu falei pra vocês, vai ser um game que vai mudar bastante coisa. Porque não é um jogo igual a qualquer outro. Não tem nenhum jogo igual a esse atualmente no cenário de Pokétibias. É, eu acho que vocês já devem acompanhar aqui meus vídeos, sabem do que eu tô falando. Então, realmente, é um jogo bastante promissor. Tem questão de tudo, né, mano? Esses itens tudo aqui que vocês estão vendo, mano? Essa ranked shop, a cada batalha que você ganha, você vai ganhando uns pontinhos para você comprar algumas coisinhas desse ranked shop, né? Por hora, nada disso aqui ainda está funcionando, porque ele vai configurar tudo direitinho, tá bom, mano? Mas creio eu que no beta teste aí, mano, daqui para a próxima semana, próxima, na outra na outra semana, talvez, ainda funf isso daqui, talvez, mano. Ou quando lance oficialmente, beleza? Mas enfim, família. Game muito daorinha, né, mano? Vou tentar dar uma batalha aqui com o Caruso, né, mano? Que é o dono do game. Vou clicar em startar aqui com ele, beleza? Lembrando que ele me deu alguns Pokémon. E lembrando também que somente tem Pokémon da primeira geração, né? Então, vou startar aqui. Eu acho que vai achar uma partida, ó. Achou uma partida com ele, ele já estava na fila. Então, vamos começar, né, pai? Ó, matei o Farfetch'd dele. Matei o Alakazan, tem como andar? Tem como andar, beleza? Não, matei o Alakazan, não. Ele me matou, mano. Alakazan? Por que que é bom contra o Alakazan aqui, mano? Meu gang, vai. Homem. Vai lá, vai lá, meu querido. Vai, vai, vai. Vai, vamos no PPP. Ai, ai. Tô no mizinho, pai. Caraca, tô dando flash no... Hit no bicho. Vem aqui, pai. Eita, morreu, mano. Cadê o battle? Deixa eu abrir o battle aqui. Ah, battle. Pronto. É melhor abrir o battle. Ó. Lança aí. Ver os pontos. Onde é que tem os pontos, mano? Tô vendo. Onde é que tem os pontos? Anquite. Cadê os pontos? Filme Master? Aonde, mano? Ah, derrote-me. Ah, tá. Ai, ganhei 15 de PDL. Já acabou os Pokémon dele. Eu nem vi, mano. Ah, mano. Tá aí. Ganhei 15 de PDL, galerinha. 15 de PDLzinho pra mim, né? Aí, com quantos PDL sobe, mano? Pra... Pro próximo elo? Sabe dizer? É 100? 100, beleza. Então, bateu 100. Subiu pro ferro 3. Depois ferro 2. Ferro 1. Aí, vai lá pro... Bronze. Garrafa pet 4. Enfim, mano. Aí, vai subindo, né? É basicamente isso aí, carozão, mano. Esse é o cinema ranqueadinho, mano. Pronto, família. Então, mano. É basicamente isso, o game. Eu mostrei... Bem dizer, algumas coisinhas, né? Obviamente, deve ter mais. Game bastante bonitinho, cara. Essa base, realmente, eu gostei bastante. Tipo... Eu não tô mais em batalha, não, tio. Deixa eu andar. Como é que sai de batalha? Ele ainda tá como se eu estivesse na batalha. Tem que aguardar um cada, beleza. Só o show, então. Então, é basicamente isso, família. Eu espero que vocês tenham curtido o videozinho, mano. Realmente, é um vídeo bem básico, né? Mostrando sobre o jogo. Mas, também, é um vídeo que... Com certeza, vai entrar bastante gente pra jogar esse jogo. Porque, como eu falei pra vocês, é um game diferenciado. E que tem um futurozinho muito bom, cara. Basta empenho aí do ADM. Creio eu que ele tem, obviamente. Já que eu já fiz vários vídeos aí do jogo dele. Então, o game vai... Mano, vai dar uma hypada esse joguinho aqui, viu? Então, eu espero que vocês entrem aí, mano. Lembrando, tudo está na descrição. E compartilhar, né, cara? Chamar a galera pra jogar também. Lembrando, o Mobile daqui pra próxima semana. Ou na outra semana. Tá aqui pra quando abrir. Desde 2019. É, meu fi. É, é o olde aqui, o bagulho, viu? Vai tá lançando aí... Tudo direitinho pra vocês, tá bom? Então, um abraço a todos vocês, cara. É isso. Tamo junto. Falou, irmã. Valeu. Uh!